Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra Estou sentindo o cheiro de pólvora no ar Esse cheiro me queima por dentro E desperta em mim o desejo de incendiar o pedaço Onde está o dono do baile? Eu tô na área! Então você que é o DJ Fernando Boy Vamos pra cima! Que comer! Que o bagulho doce! Fernando Boy Nobinha vem A baile, a baile vai A baile vem Vem, 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 vem DJ GORHANK tá tocando Evoluiu, beat mais agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o DJ GORHANK tá tocando É o bairro do Fernando A veridota vem jogando, AlbuFestha fica aqui Faça de mim sancionizando eu dou aquela saia aqui A veridota vem jogando, AlbuFestha fica aqui Faça de mim sancionizando eu dou aquela saia aqui Fernando Boy Beat mais agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o DJ GORHANK tá tocando Vai ver o bairro que é meu peixe, eu tô passando te far mexer Seja no linsa no PPG, pode começar a descer Vai ver o bairro que é meu peixe, eu tô passando te far mexer Seja no linsa no PPG, pode começar a descer A veridota vem jogando, AlbuFestha fica aqui Faça de mim sancionizando eu dou aquela saia aqui A veridota vem jogando, AlbuFestha fica aqui Faça de mim sancionizando eu dou aquela saia aqui Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, nunca mais fala do meu pai E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, nunca mais fala do meu pai E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente É o bairro mais famoso do Marajá Aqui é o Fernando Boy É o Fernando Boy Júnior Santorini Já provou que tinha que provar já, Gabriel Gabriel já trocou, irmão Já trocou, irmão Já trocou, irmão E me esticou, irmão E me botou de quatro Botano, botano Botano, botano Botano, botano Botano, botano Botano, botano No pé com o da Glock Rebola e tira em shot E vem, vamo, fuder Vem Rebola, não rebola Mas eu sei que tu se sinta e deixa o vamo mexer O Gabriel Me arroncou, irmão E me botou de quatro Botano, botano Botano, botano Chama, chama, chama a sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Explode o bagulho Então você é que é o DJ Fernando Pai Segue o Pai Segue o Pai Segue o Pai Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Não tem jeito Abraça, pago, pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu pago mesmo Segura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilustrar Eu pago mesmo Segura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilustrar Eu gosto de ilustrar É o mesmo Dinheiro é pra se gastar Inscreva-se no canal do YouTube DJ Fernando Boy E fique por dentro do baile Toca o terror Quando eu desço é igual Tem auto é voluntário Toca o terror Malu Corrêa Tem que respeitar, mano A tua vida poderosa Gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha Teu sossego acabou Pesa pela invejosa Teu desejo eu sei que sou Quando eu desço é igual Tem auto é voluntário Toca o terror Quando eu desço é igual Tem auto é voluntário Toca o terror Quando ela desço é igual Tem auto é voluntário Ela senta e não para Ela porta o terror Quando ela desço é igual Tem auto é voluntário Ela senta e não para E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como, mas não como Mas eu vou brincar doente Tá querendo de novo Já ganho no meu jogo Não pode se rima Então pra que brincar com o fogo? Mas eu tô agilíria Eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima Que a mirada é mais doidos Eu tenho essa parada Pela felicidade Tá O Fernando Boy Canária Querida Cheguei 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 Querida Cheguei Aber a perna que eu tô chegando Aber a perna que eu tô chegando Aber a perna... Menina! Só perna no grau Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar Boa noite, boa Então você que é o DJ Fernando Boy Mais pálvora Cheiro de pálvora ferve meu sangue O HOK DESGUIADO ONDE É QUE EU ENCONTRO CANHEOI CANHOS ALO WILL COMO HELP O banca tangada, o sciental�igiana, oacidántara E ria e ria e ria e ria Electro tipo que eu gosto muito de conversar Mas volca de pá 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 Vai ser despino, dultando na minha cama Prontamente conversando Ela tirou a minha roupa Essa menina tá de muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que o Fernando Que tá doado Não venha safada e simpaticar Deixa eu ver com o rosto de quero Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais Uma filha Que virou cotor e simpira Pra que foi maltratar a menina Meu jeito maior, quero crer Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Esse DJ Fernando Boy É muita onda Descendo, descendo E com a mão na boca E com a mão na mão Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passa, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passa, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, tá jovinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, tá jovinha do Tcherecão DJ Ronaldo Malesinha De Castanhal para o Palá Oi, vai, tiver aqui na boca, de copo na mão Vai, tiver aqui na boca, de copo na mão Vou sarrar, vou sarrar, tá jovinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, tá jovinha do Tcherecão De pé aqui na boca e copo na mão De pé aqui na boca e copo na mão Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passa o saco e sal Passa o saco e sal Passa o saco e sal Ouça a, ouça a, tá jovinha do Tcherecão Ouça a, ouça a, tá jovinha do Tcherecão E DJ Fernando Boy Não adivinha papai, mete bronca J Cause to the head that we share This is why we need to be in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, lovely share This is why we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, love we share This is why we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, love we share This is where we all came from The dreams we have, love we share This is where we all came from This is where we all came from Deixa eu te botar, não teria como tu tirar um fone pra mim e eu ia te pagando aos poucos? Alô, Melne! Ela te chama de céu, ela leva teu anel Ela te chama de pão, ela leva teu cordão Ela te chama de amor, vai sentir muita dor Deixa eu te falar, não tem como tu me arrumar cinco caixinhas de cerveja Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tem Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar duzentos reais? Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira Deixa eu te falar, tem como tu me emprestar esses cem reais? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber esse final de semana E eu não quero gastar, tá? Ah, Malditinho, Fernando Boy, manda ver! Júnior Santorini Boa, Sefão Vítimo usado, dourátil, pra toque Sempre trajado, o bolso, tá lá Antequentemente vai rolar o pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas da tela mais pra frente, pica o brilho pra corrente E a nova visão poderosa DJ Luiz, o poderoso Chacão DJ Luiz, o poderoso Chacão Vítimo usado, dourátil, pra toque Sempre trajado, o bolso, tá lá Antequentemente vai rolar o pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas da tela mais pra frente, pica o brilho pra corrente E a nova visão poderosa É o paredão sem noção de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente Ele sai suavemente Joga a mão pra cima que o bagulho tá envolvente Esse é o sem noção, sacudindo a sua mente Sente essa porrada que o bagulho vai doidar Curtindo o paredão que bota pra esculachar Arreia e os balte, arreia e o uísque Bota pra tora que esse som é muito firme Arreia e os balte, arreia e o uísque Bota pra tora que esse som é muito firme É o paredão sem noção de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção de um jeito diferente Sal, 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 pintado crocodilo, bate pra sal, sal Eu te falei que o crocodilo é malvado Adora dar mordida quando você tá parado Aí novinha, agora toma cuidado Come tudo do Pará, hoje ele tá danado DJ Gordo tá tocando, é DJ Dinho Patrícia e Marombit e também Neto e Cidinho DJ Gordo tá tocando, é DJ Dinho Patrícia e Marombit, Neto e Cidinho Sal, 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 sal Cuidado crocodilo, bate pra sal, sal Sal, 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 sal Cuidado crocodilo, bate pra sal, 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 sal Sal, 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 cuidado crocodilo, bate pra sal, sal Sal, 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 sal Cuidado crocodilo, bate pra sal, sal É DJ Melri! Inscreva-se no canal do Youtube DJ Fernando Boy E fique por dentro do baile É o baile que invadiu tudo! Meu amor, não me deixe aqui Ainda temos chance, confie em mim Oh meu amor, não se vá Oh meu amor, não se vá Oh meu amor, não se vá Eu te sinto tão distante Mesmo eu estando aqui Eu procuro uma saída Pra mostrar o meu amor E a cada vez que você diz Que comigo não está feliz Que vai embora e esse é o nosso fim Toda vez que eu olho pra ti Lembro do dia em que te conheci Diga que ainda quer ficar aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Meu amor, não me deixe aqui Ainda temos chance, confie em mim Oh meu amor, não se vá Oh meu amor, não se vá Oh meu amor, não se vá É meia noite, todos dormiram Ficamos só nós dois O mundo é nosso Chega perto, não deixe nada pra depois Meus dedos tocam nos teus Minha boca cola na tua Respirando uma na outra Fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Vai saberem que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos Que é só minha E a minha vida inteira eu vou te amar Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Banda AM 15 Disparando o sucesso E acredite Competência e profissionalismo ao seu dispor No maior baile da região Júnior Santorini Eu prometi não dar de procurar Mas hoje não é meu dia de só Aquele só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te diverti Eu prometi não dar de procurar Mas hoje não é meu dia de só Aquele só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te diverti Ei, o baile do Fernando Boni tá no grau Ops, na verdade Tá uma loucura Ando pela casa sem saber o que fazer Já não sei o que faço pra me te esquecer Me dá mais uma chance E dá mais uma chance Não vacilo com você Eu sou o maior 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 Eu te amo e nunca vou te esquecer Com o coração despedaçado Eu te peço pra voltar Reconheço o meu erro E não vou mais errar Volta amor Volta amor Volta amor Eu te amo e nunca vou te esquecer Honey Para o show Ei, meu DJ, faz um favor Toca me olhando e me chamando de amor Toca me olhando e me chamando de amor Chamando de amor Toca me olhando e me chamando de amor Toca me olhando e me chamando de amor Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru Quando vi o meu malante Tinha a loira e a morena Discutando quem me ganha E eu fumando um barco Aí pela fada Depois mandei parar Não saia do empate Fazer e faço pra todas Quero do meu iate Vou tacar o pirão nas ruas Relaxa, relaxa Tem coladinho em mim No ritmo de encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa O ritmo de encaixa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Dubai, Dubai Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha E cocaína bolada Naquele clima Com o campo fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime Ele é o 5-7 Falei pra ele mano que isso não é vida Eu é parceiro da antiga Tendo tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola e te curte Esculachava na pelulada do campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem Onde vai tá esse caminho? Chorando muito, ele lembrou da sua infância Sem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe Nunca teve uma família Caiu na armadilha Na vida de ladrão Mas você pode ser bandido Outra fica de um 5-7 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Mas você pode ser bandido Outra fica de um 5-7 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Segue o Pony Minha vida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Sou valoridade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha checa Do Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha checa Do Gabriel do Borel DJ Sander, da Sra. dos Fais CJ Weller, Songa Carvalho Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha checa Do Gabriel do Borel Foi até bom te contar Mas é a putaria que eu amo Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo E chamei aqui pra te falar Que nosso relacionamento terminou Viajei e vim e depois percebi Que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo E chamei aqui pra te falar Se tu quiser, tem mal balão É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo E chamei aqui pra te falar Que nosso relacionamento terminou Viajei e vim Depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Me fiz um caminhão Se tu quiser limar um balão É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Inscreva-se no canal do Youtube DJ Fernando Boy E fique por dentro do baile